Fala galera do canal Perna de Paulo, é o seguinte ó, eu e o Crispim aqui passou pra próxima fase e agora nós vamos jogar contra esses dois aqui ó, Gigante e Vitim, que é o nosso adversário de hoje é isso aí galera, se inscreve, se você tá chegando agora, tá gostando do canal Perna de Paulo então se inscreve, deixa o like, compartilha geral, comenta que o Digão vai dar muito salve aqui, beleza? E vamos pra essa partida top aqui ó, eu e o Crisponaut, o Pronto Knight Bora Lash, vamo até agora, que Fortnite mano Boa, boa, boa É, nóis Eu tinha falado do meu Instagram,iffsnowski7, meu canal também, apesar do meu pai e do futebolianos lá eu queria falar também galera, o seguinte, que um exemplo nesse campeonato galera, foi o time do Arthur e o time do Eidoz galera, que três jogos, cara jogou demais seguido mano, merece aplausos o time deles mesmo rapaziada e a gente pegou um exemplo que não importa ganhar, não importa perder, o que importa é ter dignidade Demorou, rapaziada. Tamo junto, só bora. Você não vai falar que tem o Instagram, não? Porque depois que você criou, você fala... Parabéns. Parabéns, obrigado. Aqui, ó. Pera. 3, 3, 3, 1, 1. Ele pôs 1, o Gigante pôs 3, Tião. Não, não, não. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Gigão. Gigante na marcação, tocou o Crispim. Crispim contra o Gigante, cara. Gigante. Na marcação do Gigão. O Gigão tem a perna grande, hein? Tocou pro Crispim, tocou no meio, escanteio. Já jogou pro Crispim, Crispim e Gigão. Ó, Crispim bateu o Gigão. Gigante, já jogou. Crispim parou na frente dele, não passou a bola, não passou. Jogou. Gigante. Tocou, ó. Saiu, sai o lateral pro time do Gigante, pro time do Vitim. Vitim e Gigante contra o Gigão e o Crispim, cara. Gigante e Vitim contra o Gigão e o Crispim, cara. Jogou atrás já. Vitim já dominou. Crispim já chegou na marcação. Vitim desequilibrou com o corpo ali. Bora, bora, Vitim, bora, Vitim. Pra cima do Gigão, pra cima do Gigão. Gigão tá chamando, Gigão tá chamando. Foi os dois. Fechou, não deixou espaço. A bola não passa. Não deixou nenhum espaço ali. Mais um lateral. E essa final tá pegada. Essa semifinal tá pegada. Vamos ver. Vitim já dominou no peito. Chamou a marcação. O Gigante parou. Vitim bateu direto no travessão. Gigante vai pedir ali pro Gigão levantar o gol. Ó, Crispim. Gigão. Gigão. Ó, levou pra esquerda. Crispim. Ó, passou no meio. Não passou no meio. Ó, Vitim bateu. O Crispim já tirou. Ó, Crispim já tá com o domínio. Controle total da bola. Com o domínio da bola. Ó, Crispim pra cima do Vitim. Crispim e Vitim, cara. Aparece, irmão. Crispim bateu aí esse canteio. Ó, Gigão já chegou aqui. Gigão tocou pro Crispim. Opa, arrancou. Arrancou o grama, cara. Arrancou o grama, cara. Ó. Vitim, levando. Vai levando o Vitim. Ó, Gigão e Crispim na marcação. Gigante atrás. Gigão fechou atrás agora. Crispim deu o bote e pegou. Pegou. Agora recuperou a bola. Digão. Opa, dibrou. Dibrou um. Dibrou liso, ó. Opa, dibrou o Gigante. Ó, Digão. Vai de esquerda. Nossa, mano. Quase, Digão. O Digão evoluiu muito o seu futebol, cara. Crispim. Dibrou dois. Passa no meio. Opa, parou. Chamando a responsa. Chamando a responsa. O Digão tá jogando demais, cara. Ó, vai bater direto. Não bate. Tocou pro Crispim. Passou o Digão. Crispim. Opa, levou pro meio. Crispim bateu na trave. Na trave, Crispim. Como que tá o jogo? Não, eu peguei a solada ali, mas certinho, certinho. Vitinho. Pra cima. Digão. Digão parou. Digão parou. Não vai. Gigante. Crispim na marcação do Gigante. Crispim contra o Gigante, cara. Vitinho. Vitinho contra o Digão. Vitinho contra o Digão. Tocou. Gigante. Bateu direto. 1x0. Abriu o placar aí. 1x0 pro time do Gigante. Digão. Já passou. Dibrou. Crispim. Gigante. Opa. Saiu. Saiu. Lateral. Lateral. Ó, Digão. Ó, já passou. Pra direita. Passou na velocidade. Digão. Vai bater. Não bate. Bateu. A bola não sai. Não sai. Bateu na parede. Quando bate na parede, não sai. Crispim já deu o bote ali. Ó, Vitinho. Crispim deu o bote. Não pegou. Gigante. Tocou na frente. Pro Vitinho. Que triangulação, mano. O Crispim chegou a filme, cara. Ó, Gigante. Pra cima do Digão. Levou pra direita. Digão tem a perna grande, cara. É difícil. Agora, Digão e o gol. Digão e o gol. Bateu. Empatou. Empatado. Vamos virar. Vamos virar, mano. 1x1, Digão. 1x1, Digão. Ó, Gigante. Pra cima do Digão. Tocou, Vitinho. Pra cima do Digão. Digão. Fecha o meio ali. Não dá espaço pra tocar pro Gigante. Crispim aperta a marcação. Ó, opa. Crispim já chegou dando o bote e recuperou agora, hein. Gigante. Agora é Gigante. Tomou a posse de bola de novo. Tocou na frente. Crispim fecha o ângulo. Não deixa a bola passar. Tocou. Vitinho. Digão aperta. Não dá o bote. Gigante. Crispim na marcação. Olhando fixamente na bola. Fixamente no seu adversário ali. Gigante deu o chute no vácuo ali. Estilo Valdívia. Jogou no alto. Crispim já dominou no peito. Não deixou a bola sair. Saiu. Gigante. Pra cima do Digão. Digão tem a perna grande. É difícil de brau o Digão, hein. Ó. Levou. Digão deu uma pisada ali que se pega no pé do Gigante e arranca uns cinco dedos, cara. Bateu. 2x1, cara. 2x1. Digão. Pra cima do Gigante. 2x1. 2x1. Pra cima do Gigante. Não toca. Não toca. Tocou. Pro Crispim. Crispim. Opa. Gigante na bola. Gigante na bola. Ó. Digão. Digão é grande. Digão é alto. Já levou. Pra esquerda. Digão. Vai chutar. Tocou no meio. Pro Crispim. Ó. Pra cima do Vitinho. Digão já. Bateu na trave. Na trave. Na trave não é gol, cara. 2x1. Segue ganhando aí o time do Gigante. Vitinho. Gigante. Jogou na frente e pra fora. Pra fora, ó. Gigante. Crispim. Crispim, já vai pra cima do Vitinho, ó. Pedalou. Tocou pro Digão. Digão bateu. Gigante fechou o ângulo ali. Fechou as pernas e não deixou a bola passar. Ó, Digão. Recuperou. Nossa, deixou a bola escapar o Digão. Era a chance, cara. Era a chance de fazer, cara. Digão, chutou no meio e o bloqueio aconteceu ali. Do Gigante e do Vitinho, ó. Digão, recuperou, hein. Ó o tamanho da perna do Digão. É maior do que o Vitinho, cara. Escutei. Ó. Crispim. Deixou a bola pro Digão. Digão fingiu que chutar, não chutou. Crispim bateu pra fora e acabou. Acabou? Acabou. Final. Boa, rapaziada. Tamo na final. Tamo junto. A final vai acontecer na onde, Gigante? No canal do futeboliano. No canal do futeboliano vai ser a final, cara. É. No canal do futeboliano vai ser a final, cara. Corre lá. Contra quem vocês vão jogar, cara? Contra o zangado e o bota, rapaziada. Eu boto. Contra o zangado e 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 o zangado. Tchau, tchau.